Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje se confere mais uma incrível aventura de subnáutica, galera, e vamos que vamos! Meus irmãos, vocês viram que no vídeo passado descobrimos a Ilha Montanha, galera, uma ilha que fica ao sul da nossa grande nave Aurora e essa ilha embaixo dela tem vários recursos, inclusive o recurso que eu não achei no outro vídeo, que é o Aluminium Oxide. A gente precisa dele pra poder fazer esse Compensator aqui do nosso Ciclope, esse Ciclope Pressure Compensator pra poder ir mais fundo, o submarino precisa desse Aluminium Oxide Crystal e o Plastium Ingot. Nosso objetivo hoje é pegar esse Ciclope Pressure Compensator e o que a gente achar no caminho vai ser lucro pra gente. Vamos que vamos, galera, vamos seguir aqui. Eu vim aqui na nave no vídeo passado, se você não viu, confira depois. E aqui a gente não achou o material nem o Aluminium que a gente tem suficiente pra fazer. Então vamos no Ciclope, porque eu sei mais ou menos que é lá pra trás, pro sul, que se pega, onde a gente tá agora, pro sul, que se pega o Aluminium Oxide. Então vamos seguir nossa viagem. Tem alguma coisa aqui dentro? Não. Então vamos carregar mais alguma coisa nesse nosso Trunk pra chegar lá no Ciclope pra poder carregar mais coisa. Ok. Bota tudo o ouro aqui, mas bota isso aqui também. Ótimo. E eu vi, galera, que eu tô sem bússola. Eu tô com muitas coisas que eu precisava ter pego no caminho, que é bússola, lanterna, compasso, lanterna, no caso, que eu não tenho. Eu vou pegar material pra fazer isso. Eu não sei quanto que precisa, mais ou menos. Acho que prata também é necessário. Vou pegar aqui pra gente poder fazer no caminho, beleza? Ok, galera. Peguei o bastante e vamos nessa. Tudo bem com você? Opa, opa, pra cá. Opa, aqui, pra cá. Pronto. Aqui. Beleza, galera. Deixa eu guardar as coisas que tem no submarino e as coisas do inventário lá no armário pra poder organizar tudo certinho. Então tá, galera. Vamos começar a fazer agora o que a gente tava querendo logo. O nosso Pressure Compensator. Ele precisa de Plastial Ingot e Aluminium Oxide Crystal, beleza? Então, o nosso objetivo é pegar esse Plastial Ingot. Mas antes, eu vou mostrar pra vocês o que nós podemos fazer que vai nos auxiliar na aventura. O compasso é Magnetite e Computer Chip. Precisamos também, poderíamos fazer também, aliás, só uma sugestão, um rifle. Outra sugestão, podemos fazer também a lanterna. Precisa de vidro. E podemos fazer também, galera, uma outra coisa que vai ajudar bastante. Esse tal de Rebriefer, que é Fiber Mesh. Precisamos, tipo, uma máscara que permite respirar melhor. Tudo bem. Uma coisa de cada vez. Precisamos de vidro pra fazer a lanterna. Vamos ver se eu tenho quartzo aqui, galera. Acho que eu não vou ter. Pegar logo o quartzo pra fazer o vidro. Ótimo. Ah, vou pegar esse Table Power Sample pra poder fazer o chip. Beleza, galera. Conseguimos aqui embaixo pegar o Table Power Sample e os quartzo pra poder fazer o vidro. Então vamos voltar agora e vamos terminar esses equipamentos antes de seguir viagem. Vamos pegar a prata agora pra fazer o nosso Computer Chip. Ok. Vamos preparar aqui o Computer Chip. Maravilha. Saindo do forno, Computer Chip. E agora, galera, vamos fazer o compasso pela primeira vez. Eu estou de compasso. Estou de bússola. E agora sabemos a direção. Como é que faz? Tem que botar ele na mão? Ah, o compasso é aqui em cima que bota, cara. Nas coordenadas. Maravilha. Vamos botar ali, ó. Ótimo. Está equipado. Estamos aqui. Norte, sul. Agora a nossa frente. Embaixo do Power. Ótimo, galera. Ótimo. Então, sabemos que o lugar da Aurora está pra cá, mais ou menos, leste. E ao sul daqui, mais ou menos, é ao sul pra cá, fica a nossa ilha flutuante. Tirar da montanha, melhor dizendo. Embaixo dela tem ali os alumínios que a gente precisa. Então, vamos lá. Beleza. Fizemos isso. E o Rebriefer, galera? Dá pra fazer ele? Precisamos de Fiber Mesh. Fiber Mesh é Creepy Vine City Cluster. Ah, ali tem bastante. Vamos lá pegar o Creepy Vine City Cluster. Mas antes, deixa eu fazer um armário aqui pra gente. Pra poder guardar esse restante de coisas. Opa. Agora a gente consegue fazer também a lanterna. Pra fazer lanterna, precisa apenas do vidro. Que eu peguei ali embaixo o quartzo. Vamos preparar o vidro. Sai do forno. Ótimo. Agora vamos lá preparar nosso equipamento. E lanterna. Pela primeira vez, galera. Lanterna. Ótimo. Vamos equipar ela aqui no 3. Já tá equipada. Ó. Que maravilha. Ah, garoto. Temos uma lanterna agora. Ótimo. Vai ajudar a dominar as nossas cavernas mais pra frente. Maravilha. E agora vamos preparar um pouquinho de titânio. E vamos fazer um armário aqui pra gente. Tá precisando. Ótimo. Fazer um armário. Um wall locker aqui. Pra poder ficar GG. Maravilha. Vamos botar o material que sobrou aqui. E galera, vamos pegar o Rebriefer logo. Aproveitar o caminho que a gente tava preparando tudo. Vamos pegar o Rebriefer. Que é pra poder melhorar a nossa respiração. Vamos fazer um adianto tudo de uma vez. Então vamos lá, galera. Vamos pegar o C-Moth. E vamos pegar os Clipvine Seed Cluster ali embaixo. Que é aqui perto. Tá de noite. Aqui os Clipvine estão tudo aqui. Prepara o raio já. O choque. Eu não sei como é que estão os animais agora. A noite ficam mais perigosos. Vamos lá. Bota a lanterna na mão. Ó. Lanterninha maravilha. Puxa a faca na mão. Dá umas porradinhas aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco. São cinco ou seis? Acho que são seis. Vamos pegar mais aqui. Seis, sete. Pronto. Beleza. Temos aqui... Três, quatro, cinco. Deixa eu botar no nosso barco mais uma. Pra liberar espaço. Vamos. Ok. Cinco e seis. Maravilha. Liberado o espaço. Vamos voltar. Caraca, essa noite dá um medo danado, gente. Meu Deus. Vamos seguindo. Muito obrigado. Beleza. Vamos preparar aqui logo esse fiber mesh. Pra fazer o capacete. Acho que é um só, né? Precisa. Ótimo. E agora, o Wire Kit, fazemos o nosso capacete, galera. Eu espero que ele seja um capacete. Ah, olha que maravilha, cara. Vamos botar aqui na água pra ver qual é a diferença que faz. Atualmente, um meia-cinco de oxigênio. Tira o capacete. E bota esse. Opa. Ah, ele caiu. Não, 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 não. Cadê ele? Cadê o meu capacete, cara? Tá aqui. Nossa, eu achei que ia perder ele. Ah! Pronto. Vamos tirar esse aqui. Vamos equipar esse agora. Pronto. Acho que... Acho que ele consome menos oxigênio. É isso, né? A descrição dele diz. Absorve CO2 para reciclar em A. Para A em grandes... Ah, tá bom. Então, ele serve pra grandes profundidades. Está ótimo. Ele funciona em grandes profundidades para você absorver menos oxigênio. Maravilha, galera. Tudo pronto. Vamos chegar ao Cimoth. O Ciclope. E vamos chegar perto da área do Alumínio Oxid. Maravilha, galera. A bordo do nosso Ciclope. Para o sul. Temos que seguir aqui para trás da Aurora. Nessa direção aqui, nós encontraremos, embaixo da ilha da montanha, o nosso Alumínio Oxid Crystal. Assim eu espero, cara. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo que impeça a nossa... Tem que ficar ligado aqui que a Aurora é grande pra caramba. Então, vamos por aqui para não bater em nada. Vamos embora. Bom, estamos nos afastando da Aurora, da nossa base. E estamos seguindo com o Ciclope para outra ilha. Vocês já conseguem ver uma formação rochosa ali na frente. Ok. Então, ali já é a ilha do sul, a parte de trás. Aquela ilha fixa. Não é a ilha flutuante. É a ilha fixa. Que eu acho que embaixo dessa ilha fixa vai ter aquelas bolas que tem Alumínio Oxid para o nosso Ciclope ir mais fundo. Vamos seguindo, galera. Ó. Estamos chegando. Bota aí mais de baixo. Da câmera de baixo. Está bem tranquilo por enquanto. Vamos fazer o seguinte. Já vamos nos aproximando e vamos descendo em primeira pessoa aqui. Para poder analisar onde é que a gente já está. Estamos a 15 metros de profundidade. E descendo. Ó. Opa. Pedra. Bota a câmera. Ó. Já começam as regiões abissais aqui embaixo. Temos que achar aquelas bolas flutuantes. Aquelas bolas amarradas. E que a partir dela é que a gente consegue achar o Alumínio Oxid. Aqui tem, por acaso. Não. Isso tudo aqui é sal. Vamos descendo. Opa. É ali. Já achamos as bolas. Por acaso. Já achamos as bolas. Calma. Achamos, galera. É aqui. É aqui. Finalmente, galera. Finalmente. Achamos a região. Que maravilha, cara. Agora eu tenho que pegar o nosso C-Moth. Para poder capturar. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto com o Ciclope aqui. Da região. Qual a profundidade que nós estamos? 700. Não. 200 metros. Ok. Dá para chegar mais perto. Maravilha. Aqui. Aquilo ali já começa a ser. Opa. 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 Quase. Aquilo ali já começa a ser o Oxid. Deixa eu ver com a nossa câmera de baixo aqui. Não dá para ver direito. Acho que eu tenho que sair. Eu vou ter que sair do Ciclope. E vou tentar pegar a nado mesmo. Está ligado? Vamos lá. Vamos lá. Daria coragem, cara. Vamos lá. Calma. Bota aqui o negócio na mão. Recarrega. Está recarregando. Está recarregando. Acho que disse que está sem bateria. Tudo bem. Vamos logo. É a Lumina Oxid. Alumina Oxid, galera. Finalmente. Finalmente, cara. Ah, que maravilha. Nada como saber da região. Inclusive vocês que me deram essa dica, galera. Muito obrigado a todos pela dica do último vídeo. Da onde que eu poderia achar. Ótimo, galera. Ótimo, ótimo. Deixa eu aproveitar e subir aqui. Deixa eu pegar o nosso Fabricator. Para ver o que precisa agora para fazer. O Plastial Ingot. O Plastial Ingot é mais tranquilo de se pegar. Precisa apenas de Titânio para fazer ele. Vamos pegar os Titânios. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito, galera. Perfeito. A conta certinha. Vamos aqui fazer no Fabricator o Plastial Ingot. Titânio. É Plastial Ingot ou é Titânio Ingot? Ai, meu Deus. É Plastial Ingot. Plastial Ingot. Caraca, cara. Plastial Ingot é o que mesmo? Ah, é Titânio Ingot e Lítio. Ah, tá beleza. Titânio Ingot. Titânio Ingot. Titânio Lítio. Ok. E agora precisa do Lítio. Lítio eu tenho guardado aqui embaixo. Eu tenho uma pedra de Lítio. Por sorte. Vou ter que catar mais depois. Vamos pegar aqui Lítio. Lítio. Maravilha, galera. Maravilha. Vamos fazer agora. Plastial Ingot é no forno. Ah, galera. Que maravilha, meu irmão. Missão concluída. Vamos ver até onde ele aguenta agora. Vamos ver até onde ele aguenta, meu irmão. Pum. Nove centros. Yes, cara. Quase o dobro. Maravilha. E temos o último. Ainda falta fazer mais um. Mais um Compensator, que é o maior de todos. Que precisa de muito mais do que isso. Que precisa fazer o Cyclopsia Compensator. Precisa... Que já temos. Precisa do Plastial Ingot. E o Aluminium Oxide Crystal. Que na verdade, galera. Essa região aqui vai ter demais. Então vamos pegar o nosso C-Moth. E vamos catar mais um pouquinho aqui embaixo. Mais um Alumínio. Que é o suficiente. Vou sentir o que a gente acha por aqui. Ah, aqui. Não, não é isso não. Deixa eu dar uma afastada aqui. Alumínio. Isso aqui é Alumínio. Achamos. Mais um. Maravilha. Maravilha, galera. Mais um Alumínio Oxide. Bom, deixa eu botar aqui para o nosso barco. Eu estou ficando um pouco de medo. É. Tudo bem. Faz parte. Ok. Calma, cara. Vamos catar mais alguns Alumínios, cara. Já que estamos aqui na região deles. Vamos dar catada. Ok, galera. Vamos nessa. Voltar para o nosso Aurora. Que está ficando perigoso. Ficar muito tempo exposto aqui, cara. Ai, que medo, meu irmão. Vai, volta. Agora precisamos de 10 Plastio Ingot. Precisamos de 100 Titânios. E 10 Lítios para poder fazer o outro módulo de pressão do nosso submarino. Vamos fazer o teste, então, galera. Já pegamos o Alumínio. Vamos fazer um teste aqui até o máximo que ele vai nessa região. Vamos descer? Vamos descer. Já que a gente fez, né, galera? Vamos testar. Ah, garoto. E vamos descendo. Está ficando de noite. Muito escuro. Estou com a luz acesa. Não. Tem que acender a luz. Senão já era, cara. Pronto. Acendemos a luz. Agora fica melhor. Ah! Meu Deus, o que é isso? O que é isso? Ah, aquele bicho, meu irmão. Que susto da porra. Que susto, cara. É aquele caranguejo enorme. Ah, galera. Agora a gente consegue ver o caranguejo de perto. Sem nenhum temor. Vamos lá. Calma que eu estou quase batendo nas paradas. Olha aqui. O caranguejão. Olha o caranguejão. Ah, bonito. Olha ele aqui, cara. Como que ele é grande. Uau. Olha isso, cara. Olha como que ele é enorme, esse bicho. Aliás, tem vários aqui, né? Olha isso, galera. Meu irmão. Bom, galera. Conseguimos pegar o nosso Renforced Model. Que consegue chegar até 900 metros. O nosso ciclope. E agora vamos, no próximo vídeo, pegar mais titânio. Precisamos de 100 titânio. Precisamos de 10 litros. Precisamos fazer bastante trabalho. Para poder fazer o Ultra Reinforcement Model. Compensator de pressão. Que ele vai chegar a mais ou menos... Bom, então, 900 deve chegar a mais ou menos 1.500, acredito assim. Bastante coisa para o ciclope. E a partir daí, galera. Vamos ter o... Vamos estar no máximo do ciclope. Ele vai conseguir atingir profundidades nunca antes. Navegadas. E é isso aí, meus irmãos. Está gostando da série? Deixa o teu joinha. Se inscreva no canal, caso esteja chegando agora pela primeira vez. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem bem. E um forte abraço.